Eu já abri o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou começar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você, na madrugada não sabe, vou lá Papel, só raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você, na madrugada não sabe, vou lá Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você, na madrugada não sabe, vou lá Papel, só raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você, na madrugada não sabe, vou lá Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você, na madrugada não sabe, vou lá Tenta, me liga mais tarde de balada não sabe, vou lá Certo, me liga mais tarde de balada não sabe, vou lá LeUS do Brasil, na madrugada não sabe, vou lá Amém. Amém.